Bom dia galerinha do YouTube, fala aqui é Tati, hoje meu vídeo vai ser arrumando minha casa, pra quem não conhece eu sou nova aqui no canal, aqui onde eu estou, a minha sala, que está uma bagunça, bagunça, sou uma pessoa simples, tá pessoal, mas adoro cuidar do que é meu, bora lá, aqui a minha cozinha, pra vocês verem, minha cozinha, está toda bagunçada, vou ter que dar uma geral ali, tá bom, e aqui, meu quarto, não olha bagunça, ainda vou arrumar, dar uma geral também, aqui está minha filha, Tati, tchau filha, minha neném, Ana, tati, tchau filha, pronto, e aí, aqui é a minha sala, meu cantinho, que eu mais gosto, minha TV, então logo, logo eu estarei mostrando a você a parte final da casa, logo depois estarei fazendo um almoço diário, tá bom, então fica aí junto comigo, curte, deixe seu like, tá bom, E bora lá, passo a passo, oi filha, ui, desculpa, não sei lá, desculpa, não sei lá, desculpa, gente, E bora comigo, bem-vindo a minha cifra escala, E aí, bora lá, passo a passo, oi, desculpa, não sei lá, desculpa, não sei lá, desculpa, ruim-do, Eu quero um águia do meu lado Que eu quero ser as minhas emagas Amor 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 Tem muitas coisas pessoal pra me fazer Mas continue a ligadinha comigo Sim Pra falar eu sou daqui João Pessoa, bailei Tá bom? Então fica aí, bora curtir Deixa o seu like Tá bom pra me ajudar no meu canal Tá bom? Tá bom pra me ajudar no meu lado Só você vai assim Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E você também Você é maluco pra avançar Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá Tá bom pra me ajudar no meu lado Deu a chance ao nosso amor Alguém Alguém Vem de pressa por favor Eudê a chance ao nosso amor Alguém O que é isso? E te amo, a gente não sou pra aproveitar Você sabe que é condição Sai do seu carro e vai me dar Vai pegar ali, na guardeira Vai pegar na guardeira Vai pegar ali, na guardeira Vai pegar ali, na guardeira Não dá de vir Não adianta Sei do seu carro e vai me dar Não adianta Tô doente por ela e só ela pode me ajudar Se quer me curar Fala pra ela que o refério é me amar Ela não tem medo de fregar seu coração por inteiro Meu dia a dia é iluso, hein? Sou criança, mas estou aqui, tá, gente? Agora eu vou entrar na área da minha cozinha, ó. A bagunça lá na pia, tá? 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 Eu sou seu feliz, fiquem mais feliz sou eu Pessoal, desculpa se tiver um pouco escuro, tá? Porque eu tô limpando o fogão e a claridade A minha casa só tem saída pra fora, tá bom? Então pra dentro é tudo fechado, ó Desculpa aí, tá? Então, ó, minha sala Aí é que eu tô terminando de limpar o fogão Agora eu vou limpar aqui, ó, ajeitar Tá vendo? Vou ajeitar aqui, ó O fogão já tá ali limpo Falta os pratos, tá vendo? E por último o quarto Então bora lá, me siga aí, tá gente? Me ajude, por favor Pronto, meus amores Ficou tá ali limpinho O chão tá limpo ainda Agora vamos papiar Desculpa se eu tô falando errado Porque eu tô nervosa Minha primeira vez, tá? Fazendo bombeirinha Então, bora lá papia Me segue aí, tá? Me avise, por favor Não deixa Pronto, minha gente Pia, ok Cozinha Sala, ok Agora partiu Parte 3 Quarto Tá, que é minha amiga Minha gata Jenny Tá, gente? Minha amiga Minha tudo Ela é ótima pessoa pra mim, ó Tá com vergonha, tá, gente? Porque ela vai passar no YouTube Mais de boa Bora Parte 3 Quarto Pronto, pessoal Terceira parte Bora arrumar o quarto Oi, filha Oi Você tá me dando na casa tosinha Mãe Gente, não liga a música que tá passando da Rita, tá, mãe? Vocês tão vendo nada, né, gente? A claridade da mãe Pronto Meu quarto é simples Já tá ok Ali é onde eu boto É, olha aí Só como vocês tão vendo ali Que é o A cômoda da minha neném Suada, tá, pessoal? Quarto Terceira parte, ok Sala Ok Cozinha Ok E é isso, gente Qualquer coisa pode comentar lá E bom dia pra todos